Música O repórter 10 vai chegar até a central de fregamento dos policiais A força tática do Promora consegue fazer mais uma decisão de arma de fogo Música O repórter 10 agora se encontra aqui já com os policiais da cia do Promora A tática aqui já comandada pelo sargento Leonilda que consegue fazer a apreensão de droga Nessa ocorrência que estava fazendo a apreensão de droga que é o menor de idade Um rapaz estava vindo e aí visto a polícia saiu correndo Mas a arma também foi recuperada A gente vai aqui conversar com esse menor a respeito dessa droga que foi apreendido com ele Onde é essa droga aí? Era minha Quanto tempo você vendia droga? Não vendia não, usava E na hora que você avistou a polícia você tentou fugir? Como foi? Tentei não Já tem passagem pela polícia? Tenho Qual é a tua bronca? A passagem que eu tinha é furto Furt? Quantos furtos já fez? Só uma Quantas passagens já tem pela polícia? Só duas com essa Com essa duas E aí essa droga aí de quem é a droga? Era toda minha Você compra onde essa droga? Não comprei Como é que você conseguiu essa droga aí? Comprei, achei do Noiado aí Achou? Do Noiado Você achou aonde? Do Noiado aí que estava andando por aí Aí chegou assim E aí meu irmão Aí tem uma pedra aí pra tu fumar Pega essa daqui de graça É de Natal Foi assim? Explica aí como foi? Foi E agora? É... Você agora já... Como já tem passado aí por curto E você andava com alguém na hora? Andava Com quem? Com o Matheus Matheus, o Matheus é dono da arma? Não Nós estávamos fazendo ronda A determinação do nosso capitão Capitão Silas Comandante de Promorá E ao visitar esse menor Em atitude suspeita A gente resolvemos abordá-lo E então encontramos Essa certa quantidade de droga com ele E em seguida Chegou outro rapaz Quando avistou a gente Saiu correndo Entrou dentro de uma casa E conseguiu se evadir E nós entramos na casa E encontramos Uma certa quantidade de dinheiro na casa Que a dona da casa Disse que não era dela E encontramos Esse revólver calibre 38 Com 5 munições intactas A prática desses elementos agora Também é tomar comprimido Certo? Então isso aí É uma prática já dele Já É muito normal naquela região Já está encontrando muito comprimido Qual foi o bairro? Foi Vila Paraíso Vila Paraíso Bolsa Tática 01 Do Promorá Comandante aqui Sargento Leonido Leonido Com a sua equipe aqui Os policiais Gomes E o Cabo Nascimento Soldado Lopes Soldado Lopes Essa equipe Que não dorme em ponto aí Meu amigo A noite aí De dia, de manhã De tarde, de noite A Força Tática do Promorá Está aí Para coibir tráfico de droga Roubo de moto E agora A apreensão de arma e droga E a gente restando Mais um flagrante Do Repórter 10 A CIDADE Godin A CIDADE Godin A CIDADE Godin A CIDADE Godin Legenda Adriana Zanotto